Boa tarde galera, esse vídeo eu vou falar sobre a Semana da Arte Moderna. A Semana da Arte Moderna no Brasil ocorre em 1922, aliás no ano de 1922. Essa semana foi inspirada nas Semanas de Artes Modernas Europeias, mas trouxe artistas do segmento nacional, como por exemplo, Tarsio do Amaral, Cândido Portinari, que uma das grandes obras dele foi o Pintal, o Muro da Paz Celestial da ONU. Tarsio do Amaral, José de Anencar, Oswald de Andrade e Viralobos, que tinha uma tendência meio excêntrica. Ele ia para os seus conceitos de música, vir com paletó e gravata e usava bermudão e chinelo para expressar o seu estilo. E eles usaram um nome chamado, To Be ou Not To Be, Let Us Question. To Be ou Não To Be, isso é a questão. Inspirados no pensamento de Shakespeare, eles trouxeram a realidade brasileira. A essência brasileira, queria resgatar a essência brasileira desses movimentos. É que contou, como eu havia dizendo, com pintores, escultores, escritores, artistas, todos os segmentos sociais inspirados nos movimentos modelistas europeus, reuniram em São Paulo para fazer uma semana de arte moderna com inspiração na cultura brasileira, em 1922. também temos outros escritores, como por exemplo, a militante Pacu, conhecida como Pacu, que era o militante do Partido Comunista Brasileiro. E entre vários segmentos, teve como função, tentar destacar a cultura nacional perante ao mundo. E o mais, não se esqueçam do joinha, fiquem todos com Deus e inscrevam todos no meu canal.